Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Ropes, se mais nada já sabe, já sabe, já sabe como funciona, deixa aquele likezinho no vídeo, se inscreve no canal, hoje segunda-feira começando, segunda-feira brava, vamos dar uma olhadinha aqui o que nossos NPCs tem aí pra nós, tá, lembrando que você vai ter que formar essência de aço e também fragmentos de Riven, tá, essência de aço, gente, lembra, né, todos os planetas, todos os pontinhos azuis já piscando aí, pra depois você falar com o Tenxin, e é lá que a gente vai visitar ele, tá, lembrando que você precisa disso aqui, ó, tá, isso aqui, essência de aço, o fragmento de Riven é mais tranquilinho, que você pega aí várias missões, agora tá mais tranquilinho, rapaz, eu peguei uma missãozinha aí, hum, bom, primeiro vamos visitar o nosso Tenxin aqui, tá, no conclave, no sindicato aqui, ó, nos sindicatos neutros, vamos dar uma olhadinha aqui, que o nosso Tenxin, vamos ver, né, segunda-feira brava, rapaz, vamos ver que usa guarda, gente, antes de mais nada, né, queria te convidar aí a participar nas nossas lives, é, rapaz, todo dia, assim, de segunda a sexta, sábado às vezes, bem que sábado fiz bastante lives, tá, mas de segunda a sexta, das oito horas até às onze, você me encontra aqui na Twitch, beleza, e também na Trovo, tá, ela vem simultânea, então você será muito bem-vindo, show, estamos aqui com o nosso NPC Tenxin, vamos ver que temos interessante aqui, honras do percurso de aço, tá, isso só libera, depois você é todos os planetas, tá, tudo que vier piscando aí, vamos lá, temos o que aqui, ixi, é, veio ruim, veio ruim, veio ruim, é que assim, eu gosto de kit gun, certo, mas é muito excesso de aço para um riven de kit gun, não vale a pena, tá, então vem aqui, eu compro aqui o meu decodificador, quando tiver que abrir um riven aqui, se achar que ele é meio difícil, a gente usa ele, tá, e eu sempre deixo 15 isso aqui, eu não sei porquê, mas eu deixo 15, são os adaptadores, pra você pôr os arcanos lá, tá, isso aqui você precisa, gente, pra colocar na sua arma, tá, beleza, é, aqui eu vou passar, o que vem aqui é só mesmo, é, isso aí, o riven, se fosse de rifle, ainda podia pensar no caso, mas confesso que, não, não, é muito excesso de aço, porque assim, você demora aí duas horas pra fumar um negócio aí, e não compensa, bom, chegou aqui, a gente vai fazer o que? Toda segunda-feira eu venho aqui, ó, também, na terra, beleza, Vou vir aqui, ó, no Vigília de Ferro, se tiver em inglês no seu, vai estar Iron Wake, tá, aqui a gente troca, a gente vai trocar aqui fragmentos de rivens, 10 deles pelos itens, tá, tem uma missão que fica, vem nos alerta aí, que eu peguei bastante, viu, rapaz, meu, se você jogar aí normalmente, você pega muito mais de 30 por semana, tá, então a gente vem aqui só, só na segunda-feira, você pode vir na quarta também, que ele roda, ele rotaciona, Mas, como sempre eu falo, ele veio sempre na segunda-feira, porque não vai mudar nada, tá, então na segunda-feira eu venho aqui, já pego os nossos rivens aqui, de grátis, entre aspas, né, ó, tá vendo aqui, ó, cada um desse, né, custa 10 fragmentos, é aleatório, tá, então, ó, riven, vai vir o que aqui, veio de escopeta, escopeta, é interessante, ó, pingasguei aqui, tem água aqui, escopeta, tá vendo, ó, 10 fragmentos de rivens por um rivens, antes era mais difícil, viu, gente, agora tá mais fácil, Hum, uma dica aí para o som que é mais novo, gente, quem passa muito tempo jogando no computador aí, sempre deixa uma garrafinha com água, tá, porque às vezes você se limita a não tomar água, hum, seus rins ainda apetece se não tomar água, tá, ó, aqui 10 fragmentos de rivens por um rivens, veio o que aqui, diz, ó, beleza, aí aproveita aqui, ó, É, vou pegar também, vai, é, não custa nada, assim, custa, custa, né, mas, show, aí toda quarta-feira muda aqui, mas eu prefiro ir às segundas-feiras, beleza, agora vamos lá ver nossos cristais de arconte, que temos de missões aí, lembrando que cristais, eu fiz uma buildzinha aí, rapaz, eu limbo, quer ver aqui, ó, só para mostrar aí o pessoal que perdeu, tá, então eu tenho um limbo aí, mas eu maluco que eu fiz aqui, ó, deixa eu pegar para vocês aqui, ó, Ahn, vou pegar nosso limbo aqui, eu fiz um vídeo com ele, tá, deixa aqui nosso limbo, eu coloquei aqui, ó, uns cristais Tau, quer ver? Tá vendo aqui, ó, esse Tau aqui é quando você põe no máximo, tá, então o que você vai fazer aí, você que tinha caído para a queda, nunca viu isso daqui, essas são coisas novinhas, que chegou no or-frame, então a gente acaba colocando aqui, ó, esse fragmento de arconte, nosso personagem, tá, eu fiz um limbo meio troll aí, para aumentar a conjuração, tá, E aí, tem a chance de você pegar ele normal, tá vendo aqui, ó, normalzinho, se fosse o azul, né, e ele Tau, que é a porcentagem dele maior, beleza? Então vamos lá, mostrar onde você pega isso aqui, ó, o mais fácil, gente, é você já liberar os planetas aí, corre, que só vem uma vez por semana isso aqui, e você fica esperto com esse lance aqui, ó, bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, tá, eu vou vir aqui, ó, detalhe, gente, para você liberar isso aqui, ó, você vai encontrar aqui no acampamento peregrino, tá, vai ter que fazer a nova guerra, e também fazer aqui o destrutor de véus, e aí você vai ter esse alerta aqui, ó, show, ó, tem um vermelhinho aqui, ó, a chance 100% de conseguir ele, normal, e tem a chance, acho que é 20%, ó, tá vendo, ó lá, ó lá, fragmento de arconte, carmesim, possuindo 20% de chance de ser foljado em Tau, que é aquele mais forte, como você vai fazer? Vamos aqui no acampamento peregrino, já sabe que é o vermelhinho, né, e vamos ver qual que é a missãozinha que tem aqui com o Kau, e aí você vai trocar os pontos com o NPC aqui, vamos lá, deixa eu me ver aqui, ok, ah, no finalzinho deixa uma, deixa uma diquinha para você aqui, ó, aqui tá, vai ter esse NPC aqui, que é o Kau, só libera ele depois que fizer a jornada destrutor de véus, e aqui no Tipper, você troca suas provisões, são as moedas, tá, ó, vermelhadorias, já tem aqui 110%, aí você compra aqui, tá vendo, ó lá, esse aqui, gente, não tem chance de vir ele e tal, tá, isso aqui só vem realmente normal, beleza, vou comprar aqui, para ver se assumiu, não tem como comprar nenhum, tem 20 pontos aqui, mas eu vou farmar mais, né, porque aqui, ó, toda semana, eu venho aqui no Kau, e tem a missãozinha dele, vamos ver o que tem aqui, ó, missão imortal, de boa, destruir os véus, remover, isso é fácil, explosão, obtém 10 eliminações com granadas, isso é tranquilinho, aí esse aqui tem que pegar, achar as estampas, eliminação, eliminações e o aero, ah, tá, só subir com a sua jaqueta e matar, tá, tá tranquilinho, gente, ó, esse tá suave, dá pra fazer tudo, hein, beleza, tá tranquilinho aqui, tá, e aí por fim, vocês viram ali naquela hora, né, temos aqui, ó, a missãozinha, que tá no lobo, tem defesa, tem uma escavação e, aqui, ó, eu faria aqui com a Cora, né, que é defesa, móvel, escavação com a Cora, e aqui você usa o que você achar mais preferência, tá, eu tô usando aqui muito revenante pra não morrer, tá, uma diquinha final aqui, gente, ó, aqui em Zaliman, tá, então se você precisar aí de muita curva, dá pra trocar aqui, só que assim, né, eu acho meio caro, porque você tem que trocar as plumas, vou dar uma dica aqui de plumas pra você fazer aqui, vamos lá, apertar o ESC aqui, ESC de novo, viagem rápida aqui, ó, vamos falar com a nossa, e, a que mete onda, também aqui, ó, troque plumas, o Void pro Reputação Indomáveis, já tá no máximo, meu, pode também não, é que enrosquei, hein, pra falar, hein, Indomáveis, e aqui, aqui, ó, aqui, ó, explorar mercadorias, certo, como que temos aqui de mercadorias, ó, tá vendo aqui a curva, são cinco plumas, por 35 mil, curva, né, cinco, cinco plumas, não é difícil, essa, 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 você faz, gente, ó, uma, uma, uma diquinha pra você, tá, aberta ESC, viagem rápida, eu vou fazer isso solo, tá, navegação desarimã, faz essa missão aqui, ó, não no aço, né, eu deixei no aço, já vou tirar aqui, né, não tá fazendo no aço, não, tá, aqui, ó, tá vendo, aqui, ó, o extermínio, que no finalzinho, vai ter o anjo, pra se matar, tá, você vai lá, faz o extermínio, procura o anjo, mata, até que é interessante aqui, aqui dá pra formar mais de boa a sua pluma, falou, gente, então, essa aqui ficou nossa diquinha aí, pra você aí que quer formar, e eu, não deixe, não esquece disso, tem uma semana, principalmente os cristais, tá, esses cristais aí, só vem uma vez por semana, aí você monta mais vídeos meio maluca aí, que é bacana, show de bola, deixa eu ver aqui no vídeo, até mais, antes de mais nada, né, lembrando que tem a livezinha aí, ah, e tem sorteios também, tá, se você quiser, cola nessas lives aí, todo dia tem um sorteio, é sorteio simples, warframe, reatores, sabe, assim, as coisinhas assim, mais básicas, mas, né, você não tem, não, a gente não tem lojinha, mas, tem aí um sorteio diário pra todo mundo que participa da nossa live, falou, é só assistir a live, junta ponto, e aí você, durante, às 10 da noite, às 11, faz sorteios diários aí pra vocês, falou, até mais, deixa eu ficar aqui no vídeo, tchau, até mais.